Batatinhas, 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 batatinhas Batatinhas, 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 batatinhas Eu gosto de gotas de chuva porque elas batem o som quando elas caem no chão E fica um barulho de pinga-pinga E quando elas caem ao mesmo tempo faz tipo uma música Só uma gotinha de chuva que cai Só uma gotinha de chuva nadando Só uma gotinha de chuva que cai Encheu um balde no meu quintal A chuva veio com barulho assim Clip, clap, clip em você e mim Só uma gotinha de chuva que cai Só uma gotinha de chuva nadando Só uma gotinha de chuva A chuva escapa, molhada e fria Foi a maior tormenta que eu já vi na vida A gente usou capas e chapéu E ao brincar nas costas eu vou subir o céu Só uma gotinha de chuva que cai Só uma gotinha Só uma gotinha de chuva nadando Só uma gotinha Alguns amam o sol, alguns na pital Mas eu acho a chuva o mais legal Ela molha a grama, tipo assim brincando Molha minhas bochechas, mas não tô chorando Só uma gotinha de chuva que cai Só uma gotinha Só uma gotinha de chuva nadando Só uma gotinha Eu gosto de ver elas caírem e explodirem no chão Assim ó Normalmente a explosão não tem barulho não Mas às vezes faz um barulhinho bem baixinho E quando todas fazem o barulho juntas Aí faz o maior barulhão Eu gosto de me molhar Porque se eu assim, pra me molhar no verão É muito refresquente E me deixa fresquinho e calmo Eu gosto de ver elas caírem Tchau.